E aí Clã Sheldon aqui, a gente tá voltando hoje com The Binding of Zack Hoje a gente pretende fazer o modo Grid com a Uma menininha, vamos lá Não é qualquer menininha, é a Lilith Que é uma das personagens que eu mais gosto de jogar Muito bem, o modo Grid consiste em apertar esse botão que está no meio da sala E vem 10 waves de inimigos Isso por 5 andares A gente não começa bem, não tem nada que presta Tá enfrentando as arainhas Infelizmente eu não tenho muita capacidade de desviar As arainhas Não tá muito fácil não, viu? Não começou nada fácil O que mais? Ninguém merece Beleza, completamos a primeira Mais ou menos o primeiro andar dos inimigos normais Agora vem Os inimigos não normais Tá, vamos comprar uma chave e abrir a porta Coisa não começou nada boa Eu gosto muito dessa personagem Porque ela mantém uma certa distância do inimigo Atira direto nele E também você consegue bater no inimigo Com esse bicho que fica preso nela Juntamos uma boa quantidade de moeda Com essa quantidade Você teoricamente consegue Descer de andar Mas eu prefiro fazer Mais um Tem tipo um extra Se você concluir ele Você tem acesso A uma sala de anjo Ou Do Do outro Diabinho Nossa, agora que eu vi que eu posso fazer uma Eu peguei um item Achei que era ruim Mas não é não Porque é a sala do demônio Mas eu não vou fazer nenhum pacto Eu vou Eu vou pular isso aqui Tá muito ruim os itens desse andar A gente não tem nenhuma bomba Não tivemos sorte Beleza, segundo andar A primeira coisa que eu vou fazer É pegar uma chave Nossa, tá horrível Horrível, horrível os itens Nossa Pronto, dano Isso, maravilha Ó Aqui a gente vai fazer o seguinte A cada A cada Duas waves que a gente derrota A gente pode acionar mais um Só não tá ruim não Não tá ruim não Gente que não soube dar valor Ó, mais um E aí se a gente não for fazer compras A gente pode encavalar Ó Ó, não vou fazer compras Só que a gente tá quase sem coração Não foi uma Uma das melhores estratégias Vamos dizer assim Nossa, aranha Aranha não, velho Ah, vamos meter o louco mesmo Né Nossa Não foi nada sábio Por favor Deu certo Uh Sala de anjo Mais um de dano Perfeito Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Um coraçãozinho Meto range Sei lá Sei lá, vamos comprar Quem sabe aparece embaixo Aqui cura um coração Mais um coração Uh, se tivesse mais uma moeda Esse item é bom demais Nossa, que destreza Quem sabe não tem uma moeda aqui perdida Nossa, nada Absolutamente nada Bom, a gente não tem dinheiro Quer dizer, tem dinheiro pra comprar uma chave Melhor que nada Não é mesmo Pelo menos a gente já Pra cá Hum, não entendi o que ele tem que fazer Ou mais um de HP É isso que a gente precisa Ah, então Acabei fazendo uma bobagem É, você aperta o botão E aí Você meio que Você consegue parar as waves Se você não derrotar as waves a tempo Elas vão se multiplicando Olha o nosso item aqui Maravilhoso Inicialmente eu achei tão ruim Mas agora eu já não vivo sem Nossa, o que que eu O que que eu Nem sei o que aconteceu Eu só tomei um dano Derrotar esse cara aqui primeiro Muito bom Uma metralhadora, né Olha Garante voo Isso aqui é muito bom Porque como a gente tem dificuldade De acessar bombas E é claro que não serve pra nada Vai servir pra nada Contra uma chave Como a gente tem dificuldade De acessar bombas Então Às vezes tem baú Só erra Que tristeza Às vezes tem baú Cercados de rochas Então Fiquei inacessível Não é uma das melhores runs Que eu já fiz não, viu Eu acho que é uma das piores Que eu já fiz Acelera Nossa Vamos ver aqui Ah, olha que maravilha Mais um de HP Coisa feia, né Nossa, ele tem muito feio Olha que maravilha Agora a gente pode Se defender Não que vai adiantar muito, né Ficar só aqui escondidinho Beleza Eu nem sei o que eu tô derrotando Mas a gente tá derrotando Olha que maravilha É, aquele ali tinha cara de que explodia mesmo Ainda bem que não tem nada Ah, tem Tem um negócio que eu atiro Olha Apertando um único botão Olha que maravilha Mas vamos pros chefes Esse aqui ele atira Olha Projete pra caramba Coisa horrível, cara Olha Derreteu Muito bom É, agora não dá pra brincar, não Esses aqui tem que se mexer O que você tá fazendo, cara? Feito Pacto Eu não queria fazer pacto Aumentar nosso HP Pony Heart Não gosta Muita gente gosta Achar útil Mas eu acho O contrário de útil Pegar uma chavezinha aqui E abrir ali Nossa Que bom Vinte e cinco moedas Isso melhora Tears up Vou tentar mais uma alteração Ele já não tinha pego um desses? Nossa Repetiu os mesmos itens ruins Que porcaria Faltam duas salas Aí pro Menininho Isso aqui é bom, hein? Ó Que maravilha, hein? Nossa, que burrice que eu fiz E sem tamanho Fire rate E knockback HP Eu não lembro de ter pego um item Que fazia a gente quebrar a pedra Mas beleza Não acho ruim, não É quase que a gente perdeu O timing Eu só vou ficar aqui no cantinho, viu? Nossa Tem um bicho que eu tenho dificuldade também De derrotar Esse que Acelera, né, gente? Eu acho que eu comecei a falar E não terminei Mas eu gosto muito da Lilith Porque ela tem esse ataque Que mantém uma certa distância do inimigo Sei lá Eu acho que é muito bom Consegue desviar E tá tudo certo Já vamos fazer o chefe A gente tem HP de sobra Quantidade de tiro Chamei a metralhadora Coitado Teve a menor chance Maravilha Sala do anjo Que é o que a gente precisa Nossa, não veio nenhum item de 4 De qualidade 4 Nossa Tudo ruim Não tem nada que presta Vamos aumentar o nosso range, né? Velocidade e coração Olha Tava tanto alegre fazendo esse modo Eu quis até fazer um vídeo pra vocês verem Agora eu já não tô muito alegre não, viu? Tô muito contente não com esse resultado Tá Agora já no shopping não tem mais Deixa eu apagar o foguinho Pra não ter nenhum acidente aí Enquanto a gente desvia dos inimigos Speed up Range up O que isso faz? Coraçãozinho, tá bom Coraçãozinho de graça Não faz mal Ah, vou pegar isso Vai, paciência Nossa Só estamos aumentando nossa velocidade Ataque mesmo Nada Nem dano Até que dano tá bom Não tá ruim não Os bichos enforcados No shopping já vem Alguns Mini-chefes No lugar Dos inimigos Mais de um, né? Mais de um Tá a múmia aqui Ó Derretido O ruim é que Quando a gente chegar no No chefe final Não vai ter essa praticidade toda Porque não são waves, né? Então não tem como explorar isso Não, não, não Coloca o inimigo aqui Ah Minhoquinha Horrível Horrível, né? Como se as outras também não fossem Tudo horrível, né? Foi tranquilo, né? Tá Então Isso parece bom, não parece? Só que Não tem muita vantagem Nesse modo Principalmente na próxima sala Tipo Se fosse na primeira Valeria a pena Mas agora Agora Vale não, viu? Se vem alguma coisa Se vem alguma coisa na promoção Aqui Nada que presta Ah, já era, né? Vamos com o último chefe aí Como se eu fosse usar isso aqui Deixa eu comprar uma chave Que tem um baú fechado ali Tá quase acabando a nossa run Essas 30 moedas que a gente juntou A gente vai depositar no pofrinho E aí com sorte Olha Muito mais moedas Quase 50 moedas Com sorte O O baú não quebra Vai Não carregou O nosso Nosso negócio Que tristeza Isso vai demorar Provavelmente vocês Conhecem esse chefe já Quando ele pisa Ele brota uns inimigos Ele joga algumas bombas Os projetos normais E além das bombas Ele joga uns corações Que se você não quebrar Ele recupera HP Tá vendo esses corações? A gente tá dando Tão pouco dano Que ele tá recuperando Quase tudo E tem essas chaves Também Essas chaves Elas abrem as portas Vêm Centenas de inimigos Ainda bem que tem essa espada Aqui Eu reclamei quando a gente Pegou ela Mas ela vai ser bem útil No final das contas Vou tirar as bombas De perto Já foi metade da batalha A gente tá indo bem A gente nunca pode falar Que tá indo bem Por algum motivo Vou manter aí o nosso foco De dano nele um pouco Por favor não seja a chave Eu não entendo muito bem Quando dá um negócio híbrido É o único ataque Que eu não consigo entender Muito bem como funciona Tá giradinha Putz chave Tentar quebrar pelo menos duas Pra não se complicar muito Pelo menos Pelo menos Quando Ele abre as portas Ele não ataca ao mesmo tempo Pelo menos Pera aí Eu posso pegar o coração dele? Pera um pouquinho Mas ele tá pegando pesado Com a gente Mas ele tá pegando pesado com a gente Vou acortar os bichos A gente tá tentando destravar Esse personagem Que saindo das portas O keeper né Tá acabando hein Que baita combate Ficar no cantinho de novo Já não tem dano suficiente Até que uma run tão ruim A gente conseguiu Derrotar ele A gente já está contando Que derrotamos ele É traumático Muito bem Tem esse cofrinho A gente tenta depositar as moedas E ele sempre quebra Não sei se tem algum Tristeza Não sei se tem algum segredo Para ele não quebrar No começo estava indo tão fácil Mas agora está quebrando direto Se vocês souberam o que está acontecendo Deixem nos comentários aí para a gente Aí uma run Está aí mais uma run de Binding of Zack Eu tenho jogado muito Eu tenho jogado muito então Resolvi mostrar para vocês um pouquinho Como é que está meu desempenho A gente liberou vários personagens Já Está muito bem de Gate Mas De outros tem tanto que exige mais Vamos dizer assim A habilidade né Olha o Zack Paralelo a gente nem sequer Conseguiu nada A gente jogava no normal Agora estamos migrando para o difícil Bom Fica assim pessoal Gostou do nosso run Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga jogos Indie Metroid 1 E recomendações Isaac é um jogo indie Começou no Flash Muitos anos atrás Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade